Paulo Montes, Nugente, Ana Zagaeta, Jornal do Mundo Pra tirar, 17-0 e a 4 A hora é essa, a 5 de reunião A hora é agora, meu patrão A lua, Ana Zagaeta, é agora Vamos, Gil, pra cá Ele pode tirar, 17-0 e a 4 A hora é o Líder 16-9 e a 5 Pode abolir ele se defender, Júnior Passa a liberar a prova Vamos, Gugate Pra alegria Do Aras Aê Validezegui está em festa nesse momento Jackson de Oliveira